Rio e a canta, vejo Rio de Janeiro Estou morrendo de saudade Rio é uma praia sem fim Rio você que foi feito pra mim Cristo Redentor Braços abertos sobre a Guanabara Este samba é só porque Rio eu gosto de você A morena vai sambar Seu corpo todo balançar Filhos de sol de céu de mar Dentro de mais um minuto Estaremos no galeão Cristo Redentor Braços abertos sobre a Guanabara Este samba é só porque Rio eu gosto de você A morena vai sambar Seu corpo todo balançar Aperte o cito, vamos chegar Água trilhando, olha a pista chegando E vamos longe Até a... Praça! Praça! É uma espécie! Como que ela diz O... O... Algo e tan E young e lulul I The girl from me Meu near me I'm always walking And when she bathes, I smile But she doesn't see She doesn't see She doesn't see She doesn't see